Aí João Batista olha e diz que tem três instrumentos para nós tirar a falsidade do nosso meio. Diga comigo isso só para participar e aprender. Tem três instrumentos que a gente tira o crente falso. Diga comigo, machado, pá, fogo. Quais são as três coisas? Eu disse para vocês que a mensagem de João Batista desde o início foi dura. Chamando de cobra. Agora ele diz, eu tenho um remédio para tirar os falsos daqui. Qual é o primeiro? Ele diz, eu tenho um machado. João Batista pintou uma cena. Jesus está vindo aí e quem aceitar a mensagem, se batizar e se arrepender, o Senhor Deus vai poupar. Mas eu estou vendo uma floresta muito grande e já vem um homem aí com o machado na mão. Olha, não tente tratar crente falso. Com o espanador. Vem cá filho, deixa eu te limpar. Limpa não, porque a doença dele é dentro. Crente falso, tu não trata ele com colher na boca. É machadinho, bem na raiz. É. É machado. E foi tão profundo que crente, se tu te pegar o crente falso e só tratar ele, cortar no meio, fica a raiz. Vem a mulher, vem o menino, vem o neto, vem o tio. Esse aí é neto do fulano. Eita, é daquele. Não é assim? É da família do Ambrósio. Eu não dei isso. Pronto. Eu conheço família em igreja aí que já é amaldiçoada. O pai foi contra pastor, o filho é contra pastor, a nora é contra pastor, o neto é contra pastor, o primo é contra pastor, o vizinho dele é contra pastor. Porque raiz. Raiz. Raiz só se tu meter o machado. Aí João disse, olha, eu estou levinho aqui, mas ele que vem aí, na sua mão ele tem o machado, já está bem pertinho da raiz. Agora, depois que tu arranca a raiz, toca fogo nela. Porque se tu só arranca ela e deixar em cima da terra, ela brota. E vem com mais força. Nossa, você sabe que quando você planta capim, que aí a semente cai, no ano que vem é mais capim. Então, crente falso, ele vai produzindo outros falsos. Outros falsos. Até quem sinta perto dele. O irmão era até bonzinho, rapaz. Mas Paulo diz em 1ª 45, 7, que um pouquinho de... Faz o quê? Leveda toda a massa. Era até um crente bom. Aí ele glorificando a dele. Rapaz, e tu glorifica. Pastor aí é enrolão. Pastor aí não presta. Aí vai contaminando, contaminando. Contaminando, contaminando, contaminando. Às vezes o irmão nem tem maldade. Tu viu, irmão? O que é, irmão? Rapaz, eu não acredito que tu não viu. Ele faz de conta que está preocupadinho com as coisas. Que está interessado pelas coisas de Deus. Peça para Jesus botar o machadinho. Bem na raiz. Machado na raiz. Depois, fogo. Aonde? Na raiz. Na raiz. Aí depois tu pega a pá. Porque se tu deixar até a cinza... Ainda pega. Rapaz, João Batista tinha raiva de crente falso. Rapaz, João Batista. Ainda pega. Ainda pega.